15 anos. Eu me namorei com um moço e ele teve que me engravidar e não aceitou me assumir. Foi um acidente. Eu tenho 17 anos de idade. Eu estava a estudar na 8ª classe e depois eu apanhei com um moço, estava a namorar comigo e me engravidou. Logo que foi falar com meus pais, logo aceitou, logo que acabou de entregar todo o aspecto, logo que me levou para a minha casa, logo que ficamos até agora assim. Bom, mas precisa casar com a menor de idade. Alguns pais têm sido coniventes, mas existem casos em que os casamentos prematuros são resultado do comportamento desviante dos filhos. Os pais falam em casa, só que nós não damos ouvido a eles. Pois é, nós não damos mesmo ouvido a eles. Eles poderiam falar e poder dar punição para os pais, só que eles gritam também em casa. dando conselhos, mas nós é que nós não ouvimos. Nós saímos e vamos fazer aquele tipo de coisa. Está a ver? Sim. Adolescentes entrevistados pela TV Surdo, em Chimoio, mostra-se contra com os casamentos prematuros. Eu aconselho as minhas amigas, todas as meninas que não podem fazer casamento prematuro. É bom estudar. Eu aconselho a elas a não se focalizar mais nesse tipo de coisa. Namoro, hoje em dia, você encontra criança agora no caminho a namorar essas coisas. E são esses tipos de coisas que levam a esse tipo de situação. Nós temos que estar mais preocupados com o quê? Com a escola. Principalmente aqui tem muitas meninas, muitas menores de idade. E namoram também com uns moços, digamos, menores também. Para depois dizer que eles não nos assumiram porque não têm idade para poder ser pai. Eles faziam aquilo, não pensam no quê? No amanhã. Que pode o quê? Prejudicar. As práticas tradicionais podem contribuir para os casamentos prematuros. Kusunga, Moçana, então é outra coisa. Kusunga, Moçana é a primeira coisa. Por exemplo, quando apresenta ou o que pode ser, se participar no período, o primeiro período. Então, o primeiro período, quando a menina sai daquele primeiro período, então automaticamente abandona da casa, vai em casa de uma tia. Depois, quando chega em casa da tia, é preparada aquela cerimônia de que este aqui faz isto, isto. Então, quando acaba aquele período menstrual, então aparece acompanhada com aquela tia, vem em casa com umas cordas para vir amarrar o pai e a mãe. E há uma idade para fazer Kusunga? Sim, Kusunga, Moçana, tem que ser com uma idade. Por exemplo, quando é de período, de período, aquilo aí uns 10 anos, uns 14, quando já faz participação daquela menstruação. Então, tem idade, tem que ser amarrado aquela corda. Depois vai na escola, faz tudo. Então, quando se encontra o seu parceiro mais tarde, depois dos seus 18, 18 ou 20 anos, ou 21, Então, depende, quando já, depois de concluir a sua escola, já se quer casar. Então, é aí, no primeiro dia, quando você entra aí, automaticamente tem que trazer aquela capulana e o cinto. A Assembleia da República aprovou uma lei que põe os pais em caso de casamento prematuro. A Soria acredita que esta lei vai ajudar a combater os casamentos prematuros. Pode se diminuir, porque o troço do pai, quem tiver a sua filha, porque a vontade não é de que a criança que seja casada com seus 12 anos. Então, a vontade não é essa. A vontade de um pai é da criança crescer e estudar. Então, com seus 20 anos, 22 anos, já bem madura, a criança já pode casar. Então, com 12 anos, não é aconselhável, porque a criança, se calhar, pode estar doente. Agora, para aguentar um homem estar num lar e aguentar todo o lar com uma miúda de seus 12 anos, não é possível. A Soria Germias lembra um caso em que um pai foi penalizado por conovência no casamento de sua filha menor de idade. Como autoridade, como a minha, se eu for a descobrir, a primeira coisa é que eu tenho que aproximar os encarregados e dizer que isso que vocês estão a fazer não é certo. Se eles serem negligentes, eu como autoridade tenho o direito de ir no gabinete de atendimento. E lá, quando eu vou, então, eu tenho que pegar aquelas senhoras de lá, então, a mostrar a casa para prender aqueles já os encarregados. E eu isso já fiz. Já fiz para uma casa, minha vizinha, fizeram isso com uma miúda de seus 12 anos, mas com um velho de 47 anos. Mas, quando eu descobri, então, lá eu tinha que mandar aprender mesmo os encarregados.